Hoje, no terceiro dia da nossa novena, quem presidiu a celebração foi o padre Camilo, que é nosso paroco, mas não dá entrevista. E esteve com ele no altar, servindo o diácono Rafael Galvão Barbosa, nome completo, que nós vamos tentar fazer uma entrevista séria. Ok? Como é que está a vida de diaconato? Está bem, estou passando bem, estou brincando. Ser diácono é uma maneira diferente de servir. E servir a igreja através dos sacramentos, principalmente do matrimônio e do batismo, a gente vê que a gente é servo inútil, mas que Deus pode usar da gente, isso é muito bom. Então, eu estou descobrindo a cada dia o que é ser diácono, que diaconia é serviço, e as pessoas olham para a gente de maneira diferente já agora. E muitas vezes não é o Rafael que eles veem, mas vem o servidor de Cristo. Então, é muita responsabilidade para a gente fazer isso, que já é um pouquinho do que nós vamos experimentar depois como sacerdote. Você está se referindo a você mesmo como Rafael, é como eu te conheço, e como a gente te trata aqui na Paróquia Santa Terezinha, mas algumas pessoas que te conhecem de dentro do seminário, quando a gente fala, ah, o Rafael que vem no terceiro dia da novena, diz o Galvão, lá você é conhecido por Galvão? Isso é só uma curiosidade. Também. No comecinho da nossa caminhada vocacional tinha outro Rafael, que era irmão. Então, eu era o Galvão, ele era o Rafael. Aí ficou o Galvão também, que tem o Rafael para dar com palco por aí, né? Então, fica o Galvão também, estou só conhecendo o Rafael Galvão. Ou aquele gordinho ali perto, também sou referência. Também é você. Também sou eu. Tá. E diz uma coisa, o tempo voa. Já está em contagem regressiva para o presbiterápio? Ah, eu ia estar mentindo se dizer que não estou contando. A gente está contando porque é uma expectativa muito grande para a gente. São 11 anos de formação salisiana para chegar nesse estágio. Eu cresci salisiano e com votos perpétuos, isso já está no coração. Agora salisiano padre, que é o próximo passo. Então, claro que a gente já conta. Minha avó está com 91 anos e ela só está esperando minha ordenação para poder ir para o céu. Então, não posso demorar muito não. Então, fica aquela expectativa gostosa também do sacerdócio. E lá na Sagrada Família, que é a minha paróquia. Então, faz o seguinte, aproveita que hoje nós não estamos cobrando merchan e faz o convite. Bom, se for aprovado, vou entregar minha cartinha agora no dia de auxiliadora, dia 24, conselho aprovando. Aí a gente está visualizando, será dia 13 de dezembro, na Sagrada Família, São José dos Campos. Por que essa data? Nesse dia, os meus pais vão completar 39 anos de casado. Então, eu quero dar esse presente para eles também. Aliás, os seus pais, eu estou sabendo que a sua mãe é da Adma, pertence à Adma, também estão na família salisiana. E o seu pai fez compromisso, agora a questão de poucas semanas atrás, fez compromisso com o salisiano cooperador. Você já viu o vídeo dele pagando o mico, dançando lá na frente? Ainda não. Ainda não? A vida de salisiana já é sem correria. Então, meu pai estava aqui fazendo essas coisas, daí da onde eu puxei. Eu estava em Piracicaba no retiro com os jovens que já tinham marcado. Meu coração ficou apertadinho, porque eu queria estar aqui com meu pai também nesse momento. E eu não é porque meu pai é salisiana cooperador, mas eu gosto muito dessa vocação salisiana também. Que bom, muito bom. Rafael, nós agradecemos imensamente a tua disponibilidade, a tua disposição. Ah, mais uma curiosidade. Foi a primeira vez que você conduziu o Santíssimo numa adoração? Foi. E espero que saia bem. Não queria errar, olhava mais para o degrau do que para o povo, para não cair e pagar aquele mico. Então, foi a primeira vez apresentando o padre Camilo também hoje nesse final de celebração. Como é que foi essa experiência? Foi aí que a gente vê que a gente não é nada, né? Que Jesus é tudo. E eu me senti como um jumentinho entrando em Osana, né? As pessoas olhando para Jesus. É isso que eu quero que minha vida seja. Levar a ele, não o Rafael. Que bom. Mais uma vez agradecemos tua disponibilidade, tua disposição, essa sua alegria salisiana que sempre contagia todo mundo, tá? E a última pergunta, assim, antes de finalizar. Tem uma reservadinha para finalizar, mas a última pergunta é... A Lapa, tanto o Pio XI, quanto a paróquia, estão sobrevivendo a você e o Arami junto? Tá sendo difícil, mas com muita fé e devoção a Maria, a gente tá conseguindo. Leva um abraço nosso para ele. Pode deixar. E hoje, 15 de maio, é dia da família. Então, aproveita a nossa câmera, manda um beijão para a família que tá lá em São José dos Campos. O pessoal me pergunta, Rafael, o que foi a sua maior renúncia? Para mim, é estar longe deles. Então, meu coração fica apertadinho porque eu queria estar perto da mãe e do pai, das duas irmãs e agora os três, né? O Lucas, a Gabi e o Rodriguinho, que são meus três sobrinhos. São a paixão da minha vida. Então, mãe, pai e todo mundo, Deus abençoe vocês. Que bom. E antes disso, deixa eu fazer, que isso aqui não tá programado. Amanhã é aniversário do Minose. Então, já rezo por ele também, que ele é pentelhão, pegue no nosso pé, mas a gente ama muito esse cara aqui. Muito obrigado. E você também pode ter certeza que é nossa família. Amém. Tá bom? Eu sou o Carlos Minose para Pazcom Santa Terezinha.